Se você tivesse o poder de saber tudo o que acontece pelo mundo, no momento exato que ela acontece, o que você faria? Esse é o poder do Google Trends. Essa ferramenta poderosíssima que o Google tem, consegue reunir as principais buscas e termos que estão acontecendo nesse momento. E é aqui no site Google Trends que você vai ter acesso a todas essas informações. Aqui tem uma função bem legal, onde você consegue meio que fazer uma retrospectiva dos anos passados. Você coloca aqui, ó, pesquisa do ano. Ele vai mostrar as principais pesquisas que aconteceram no ano passado. Como você está vendo aqui, ó, 2021. Quais foram as maiores pesquisas? Tem aqui, ó, Marília Mendonça, está em primeiro. Acontecimentos, o que foi mais buscado? Olimpíadas. Artistas Olímpicos, a Rebeca Andrade. Também dos outros anos, ó. Você clica aqui em cima e tem os outros anos para você estar pesquisando. Clicando em principais pesquisas, a gente se depara aqui com pesquisas que estão acontecendo em tempo real, ó. Sábado, essas são as principais pesquisas, ó. Chapecoense, mais de 50 mil pesquisas. Clicando aqui, ó, em tempo real, a gente consegue também ver as últimas pesquisas das últimas 24 horas. Olha o tanto termo buscado. Clica aqui nesse menu, onde você vai ver a categoria de cada pesquisa. Tipo aqui, tecnologia. A gente vê os principais termos buscados sobre tecnologia, como você está vendo aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó, do WhatsApp. Esse aqui, ó, e as suas principais palavras-chave. Sim, João, os gráficos são lindos. Mas o que é que eu posso fazer com essas informações? Dá para fazer muita coisa. Pesquisa de mercado, uma análise de marketing. Tipo, se você vai estar criando um conteúdo sobre... Olimpíada, né, que foi o que apareceu aqui. Você vai olhar nos principais assuntos sobre Olimpíada. Qual desses assuntos está sendo mais comentado. Então, assim, quando você criar um conteúdo em cima disso, é certeza o seu conteúdo aparecer na pesquisa da galera. E no iOS, ele já vem com o widget. Aqui, ó, esse atalho para a ferramenta. Tá vendo aqui, ó. Tendências do Google. E olha isso aqui como é incrível. Esses nomes que estão aparecendo aqui nesse painel são todas as pesquisas que estão acontecendo em tempo real. Tudo isso aqui está sendo pesquisado pelas pessoas nesse momento. É aquela velha história. Quem tem a informação tem o poder. E o Google está te dando de graça. E aí, o que vocês acharam dessas dicas do Google? Foram mais de 20 dicas aqui compartilhadas com vocês. Eu acho que eu estou merecendo aí pelo menos um comentário, né, para saber qual foi a melhor dica que você achou. Se você tem outra dica que a gente possa trabalhar melhor. Quem sabe não trazer um vídeo com o seu nome nele. Então, comenta aí o que você achou desse vídeo aqui. Gostou mesmo? Deixa seu like. Compartilha com os amigos. Se inscreve aí no canal que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau!